Fala aí galera, beleza? Aqui é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje meio triste, meio chateado, meio... enfim Bom, vamos lá Como vocês viram no título, é o fim do Rainbow Six Siege Pelo menos por enquanto, pelo menos até a Ubisoft tomar uma ação com relação a isso O Rainbow Six Siege é um jogo competitivo, é um jogo de FPS E como todo jogo competitivo de FPS, ele tem hacks, tá? Algumas pessoas questionam, algumas pessoas falam que não tem hacks Por que algumas pessoas falam que o Rainbow Six não tem hacks? Porque o Rainbow Six, ele dá algumas funções pro pessoal Que autorizam, que te levam a saber aonde seu adversário tá Então, por exemplo, ele coloca barulho, né? Então os passos fazem barulho, então só de você escutar os passos Você tem uma noção mais ou menos de onde o cara tá Tem os drones, que muitas vezes a gente não vê os drones Já vê um pessoal argumentando, tipo, ah, vem chamar de hack, mas olha esse drone Ah, o drone vem pelo cantinho, vê o cara, o maluco vem por fora, vara a janela e pega o maluco Então o Rainbow Six Siege, ele tem algumas funções Que te permitem saber aonde seu adversário tá Mesmo sem necessariamente ver ele Você pode escutar, você pode, alguém pode te dar a call Alguém com um carrinho, mano, tem muitas maneiras de você saber aonde um adversário tá Porém, fato é que sim, estão existindo hacks Ah, Patife, eu não acredito, olha, se você não acredita que existe hacks O que eu acho muito difícil nessa altura do campeonato Eu vou deixar um link aí na descrição O caso, o nome do brother é Clever, é o VWS Clever E o que que ele faz? Vocês vão perceber que ele tá jogando E quando você tá jogando, você tá olhando aqui pra tela Observem lá no vídeo Que o canto da tela dele Sempre vai tá aonde os adversários dele tão E ele o tempo inteiro faz assim, com o olhinho dele, ó Sacou? Vocês viram aqui, ó, esse movimento, ó Só eu olhando pro meu segundo monitor Entenderam, ó Então, ele faz isso o tempo inteiro Por quê? E por quê? No caso, ele tava streamando Então, como se quiser, ele não usou hack Ele streama quando ele tá jogando O hack funciona em uma segunda tela O hack funciona E por que eu tô falando tudo isso? Eu tenho esse caso do Clever E tem casos que eu recebi já por e-mail E tem pessoas no Twitter E tem muita gente me falando Que tá usando Que é fácil Que me indica Que paga pra mim Pra usar os hacks Tá ligado? Então, tipo assim Ah, eu pago Tenho que pagar Eu pago Não sei o quê O que a gente vai falar disso? O jogo tá morrendo O jogo tá morrendo Por causa dessa merda Eu e os moleques tentamos jogar ranqueada esses dias E, inclusive, foi uma das partidas aí Que eu postei recentemente de ranqueada E... Cara, não dá pra jogar ranqueada no Rainbow Six Siege mais Não dá Simplesmente não dá A gente tentou jogar 5 partidas ranqueadas Dessas 5.3 Tinha um cara titando Ah, Patife Como você sabe que eles estão titando? É óbvio Mano Por exemplo, no avião O cara saiu correndo Já mirado em mim Eu tava do lado de fora Totalmente longe do meu spawn E do spawn da galera Ele saiu mirado em mim Não tem câmera Não tinha como ele saber E não é tipo assim Ah, ele me procurou Não, ele saiu mirado em mim De glass De glass De dock Sei lá que tal Eu tava com a ICOG Eu tava de glass Tentei pegar o cara E não tive chance Porque eu não esperava que ele fosse vir E ele já sabia onde eu tava Enfim Existem hacks no Rainbow Six Siege E a Ubisoft não tá resolvendo Esse caso desse Clever Que eu deixei o vídeo aí no link na descrição Ele Ele foi denunciado E ele joga competitivamente nos Estados Unidos E a ESL puniu ele Baniu ele Falou que ele não podia mais jogar Aí ele tocou um processo Em cima da ESL Falando que eles não tem provas De que ele usou o hack Afinal de contas Todo mundo joga Rainbow Six Siege Ranqueado competitivo Com um olho no Twitter Aqui ó Eu tô aqui ó Uh Twitter Twitter Headshot Beleza Algumas pessoas ainda argumentam Que não existem hacks Mas sim existem hacks E alguns caras que estão jogando Rainbow Six Siege Estão anunciando Que estão usando hacks Na hora mesmo Ele alisou Os caras tiram um sarrinho Varam a parede do outro lado do mapa Fazem umas coisas impossíveis O jogo está morrendo Está se popularizando E a Ubisoft não tá fazendo nada Não confundam as coisas Vocês não têm cobrado A Ubisoft Brasil Vocês não têm cobrado O Panetone Vocês têm cobrado A Ubisoft gringa Da Ubisoft responsável Pelo Rainbow Six Siege Eles colocaram Aquele botãozinho De denunciar De denunciar Comportamento suspeito Então quando você suspeita Que alguém usa hack Você pode denunciar o cara Falar Olha eu acho que esse cara Tá de hack Mas a verdade é que Esse negócio não é funcional Tem caras usando hack Desde a beta do jogo Que a gente conhece A gente já viu esses caras Jogando contra a gente Já tomou muito headshot Barado de paredes Sem fazer barulho E a gente E dá pra perceber Você percebe quando o cara Usa hack Entendeu E não tô chorando Não tô reclamando Eu só tô realmente Chateado Porque é o fim do jogo Né Eu tô me esforçando muito Pra trazer conteúdo Do Rainbow Six Siege Pra vocês Não que eu não goste Eu ainda amo esse jogo Mas tá impossível de jogar Né Toda partida você tem alguém Chegando atrás da parede Alguém que a mira vai automático É ridículo É ridículo Tá ligado E E é triste É triste Porque um jogo sensacional Que a gente tá perdendo Porque tem um esboçal Jogando com essa porra Então eu tô aqui Denunciando a situação Se você quer ajudar Exijam Da Ubisoft gringa Não da Ubisoft Brasil A gente brinca Mas por exemplo O Panetone não tem como Banir as pessoas Ele faz reports Pra Ubisoft gringa E ela que é responsável por isso E eles não estão fazendo nada Eles não estão resolvendo a situação Felizmente o jogo tá morrendo Tá morrendo por causa dos hacks É muito Não dá mais pra jogar ranqueada Oficialmente não dá mais pra jogar ranqueada Não dá mais pra Quase se divertir com o jogo A gente passa muita raiva Sabe? Porque é muita sacanagem E é muito triste A ESL Eu não vejo fazer muita coisa Eles tentam nos campeonatos Mas não conseguem fazer muita coisa O Fair Fight É um sistema que oficialmente não funciona E a gente vê que ele não funciona E... Cara Ah, mas o fulano streama O fulano grava Isso não adianta nada Porque o hack pode rodar Tanto em segundo monitor Quanto numa camada superior no monitor Então você não pega o hack no jogo Né? Quem é da época do Gumbau Sabe como os hacks destruíram o jogo Quem é da época de Point Blank Sabe como foi Então assim É complicado Vamos ver o que vai acontecer Vai vir agora esse próximo DLC E eu já ouvi alguns poucos Como hoje Que vem uma onda de ban Agora com a próxima atualização Se rolar Tenho esperança Se não Vai ficar impossível jogar Rainbow Six Seed Ranqueadas oficialmente já não dá Mas as casuais também Oficialmente já Já vão morrer também Você vai conseguir Só se você reunir 10 amigos Jogar em LAN E olhe lá Né queridos? Enfim Eu tô aqui comunicando E muito chateado Aí na descrição Como eu falei Tem um link pro vídeo Que tem o cara do competitivo usando E essa porra tá se espalhando Eu tô recebendo por e-mail Eu tô recebendo por Twitter Inúmeras pessoas Alegando que sim Que usam E que isso muda completamente O jogo delas E como eu falei Me oferecendo o hack O que é ridículo Né? Eu prefiro ser carregado Do que ouvir alguém falando Que eu uso hack Ou coisa do tipo E eu tá usando Eu não quero estragar esse jogo E eu realmente não quero Que o Rainbow Six morra A pena que ele esteja morrendo Por descuido da Ubisoft Com um bagulho Que não é tão difícil de tratar É só pôr um bom anti-hack No sistema do jogo É só isso, velho Não tem segredo Enfim, muito triste Eu espero que Enfim, quero saber A opinião de vocês O que vocês acham Dessa parada do hack Deixem aí nos comentários Experiências Nomes mesmo Coisas do tipo O que vocês acham Que tá acontecendo E se vocês acham Que tem solução Porque eu tô bem chateado mesmo E com a atual situação do jogo Né? É muito triste A gente não conseguir Jogar o jogo Que a gente gosta Porque tem uns caras Estragando o jogo Enfim, vamos esperar O Ubisoft fazer alguma coisa Né? Porque a gente Foge do controle Infelizmente Bom, é isso pessoal Muito obrigado Por terem assistido Compartilhem esse vídeo Pra comunidade E vamos trabalhar juntos Em nome de um Rainbow Six melhor É... Não duvide Da existência de hacks Porque eles existem E... Cara, vamos torcer Pra Ubisoft fazer alguma coisa Aquele botão de denunciar Ele tinha que ter um feedback Sabe? Se você denunciou um cara Devia ter a listinha Se o cara foi inocentado ou não Eles tinham que ter um sisteminha De gravar as partidas Mas... Não tá acontecendo Eles tão deixando o jogo morrer E a gente tem que fazer barulho Beleza, manos? É triste Mas é verdade Obrigado por terem assistido Tamo aí na torcida É nóis Um beijo Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau